E aí, minha gente, estamos aqui no Egito, no Cairo, no Museu da Civilização, Museu Moderno, a brasileirada está toda espalhada aí, ó. Estamos aqui no Cairo, no Egito, nas pirâmides. Está uma pirâmide dessa, 2 milhões e 300 mil pedras, gente, blocos rochosos. Aí as tumbas dos faraós, uma viagem sensacional, que eu estou aqui com uma caravana Egito e Jael. Você gosta de viajar? Você, na verdade, vem na mais estrada, uma joia aqui na Lapaia. Nós estamos aqui bem na fronteira de Itaba, na entrada de Jael. E a gente passa um dia aqui no resort, um resort top, à praia. A praia é sensacional aqui. Ah, essa água aqui, deliciosa. Não dá um tchau aí pro pessoal da igreja, aí, ó. Aqui é parte da caravana. O pessoal está atravessando ainda. Olá, minha gente. Nós estamos aqui em Caparnaum, palco de fatos e histórias espetaculares. Santurião de Caparnaum. A fé que Jesus nunca viu em Jael. Olá, nós estamos aqui no Monte das Bem-Aventuranças, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E eu amo esse lugar aqui, que é um lugar importantíssimo, quando nós viemos aqui, para entender o que Jesus falou nesses capítulos. A importância de aprendermos a lidar com a nossa vida espiritual e com a nossa vida emocional também. Olá, olá, minha gente. Nós estamos aqui no Jordão, olha aí o Rio Jordão, o lugar de batismo, mas também que pode se tomar um banho. Então, eu vou batizar aqui 11 pessoas que vão ser batizadas aqui. Nós estamos aqui de frente à cidade antiga de Jerusalém. A porta fechada, que é chamada a porta dourada, a porta de ouro. Nós estamos aqui em frente ao muro das lamentações, um local muito importante para os judeus. Hoje é o local onde eles vêm fazer suas orações, seus lamentos. É um honro, pastor Silas Malafaia. É um honro estar aqui com o pastor Silas Malafaia. É Jerusalém, o mundo. É um honro estar aqui nessa terra santa, que eu acompanho meu marido. E nada além do sangue de Jesus. Evidentemente também, depois de encerrar, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento com o meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beber, dizem, em memória de Deus. E aqui está o vinho que representa o sangue de Jesus. Eu vou pedir o pastor Renato, chega aqui Renato. Segura aqui o vinho, nós vamos apresentar o pão e o vinho. Vou pedir o pastor Renato para fazer a oração, apresentando esses elementos que representam o corpo e o sangue de Deus. Aleluia. Vamos estender as nossas mãos, né? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te exaltamos de todo o nosso coração. Essa alegria é tremenda nesse lugar. Teu poder está aqui, Senhor. Aleluia. Nós somos gratos a Teu, com o Teu Espírito Santo, nesse lugar, Senhor. Quero te agradecer, todo o meu ser. Olá, povo abençoado do Brasil. Nós estamos aqui no Jardim do Getsemane, o lugar da oração, o lugar do clamor de Jesus ao Pai. Até Jesus mantinha uma íntima comunhão com Deus através da oração. Eu sempre digo, eu e você só temos uma maneira de falar com Deus. E Deus tem N maneiras de falar conosco. Deus fala através do Seu Espírito, Deus fala através da Sua Palavra, Deus fala através de sinais, de manifestação direta do Seu poder. Mas eu e você só temos uma maneira de falar com Ele, é através da oração. Quero dizer que é um prazer estar aqui com essa caravana bonita, abençoada, escolhida por Deus, ungida e agraciada por Ele. Amém. 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 Amém.